Fala, meus amigos e minhas amigas! Uma confusão dos diabos no Ceará acabou movimentando a política nacional. Envolve os irmãos Gomes, Ciro e Cid. E, de uma certa forma, envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, canal, portal, Clique e Política. A manchete que leio é Cid Gomes é destituído da presidência do PDT do Ceará após confronto no diretório. O Cid Gomes quer, o óbvio, que o PDT formalize apoio ao governador Almano de Freitas no Ceará. Ao tomar conhecimento disso, Ciro, que é oposição à Lula, ficou ensandecido. E mandou o presidente, Carlos Lupe, destituir o irmão. Acredito que foi numa canetada que isso ocorreu. Assume o partido o deputado federal André Figueiredo, que já era presidente antes da família Gomes, presidente do PDT, no Ceará. A família Gomes chega no partido, André Figueiredo sai, o Cid assume e hoje o André Figueiredo volta. A matéria fala que uma grande confusão, e está no Brasil 247, envolvendo agressões verbais, empurra, empurra, ocorreu durante reunião do diretório estadual do PDT no Ceará. O tumulto levou Cid Gomes a retirar da pauta um item relacionado ao apoio formal do partido ao governo de Elmano. Aqui eu abro aspas. Abro aspas para o André Figueiredo. Palavras dele, certo? Que, no caso, agora assume o PDT. Não podemos continuar convivendo com esse desarranjo institucional no PDT, inclusive com desrespeito a companheiros históricos do partido. Por isso, após conversar com alguns membros do Diretório Regional, Diretório Municipal, com o companheiro Ciro Gomes e Carlos Lupe, decidimos retomar a presidência do Diretório Estadual. Em resposta, Cid Gomes disse que a coisa não vai ficar assim, não. Ele manifestou sua intenção de coletar assinaturas para provocar uma nova eleição para a executiva do partido. E a pergunta que fica no ar, o PDT virou ditadura no Ceará? Porque se o Cid era presidente, presidente do PDT, e é retirado, porque colocou na pauta um apoio formal que iria para a votação, se o partido apoia ou não apoia o PT, se apoia ou não apoia o Elmano, primeiro o Carlos Lupe tem que se decidir na eleição nacional. O Carlos Lupe é ministro do governo Lula. O Lupe, até que me prove o contrário, tem sido respeitado pelo presidente Lula. Os pedidos do PDT foram todos aceitos, ou parte aceitos, mas o fato é que o PDT é governo. E o Lupe tem que se decidir. Ou fica com Lula, ou fica com Ciro. Não dá para você agradar a dois senhores. O Ciro está aí na rede social detonando o Lula do mesmo jeito que fazia. Durante o pleito eleitoral passado, antes do pleito eleitoral passado, tentando até, quem sabe, talvez, pegar a base bolsonarista, sonhando com... ah, porque o Bolsonaro está inelegível, o bolsonarismo agora está sem... sem chefe, sem líder. E criticando o governo Lula, eu posso pegar esse pessoal para mim. Se o Ciro estiver pensando isso, é uma sandice. Né? É uma sandice sem tamanho. Eu não compreendo como alguém como o Carlos Lupe não se decide. E acredito que o presidente Lula em determinado momento vai ter que chamá-lo com respeito e indagá-lo em relação a esses temas todos. Porque o Ceará é um Estado importante. E eu não vi até hoje o Elmano agredir verbalmente o Ciro Gomes. Eu não vi até hoje o Elmano agredir verbalmente o André Figueiredo. Eu não vi. O que eu vejo muito é rancor de lá pra cá. Você dá tudo, você dá cargo, você faz de tudo, mas mesmo assim não estão satisfeitos. Principalmente o Ciro. Aí fica difícil. O Ciro vai dizer eu não tenho cargo no governo, eu sou independente. Não, amigo. Seu partido tem. O seu partido faz parte. Se você não concorda com o que o seu partido decidiu, saia do partido e encontre outro. Encontre outra legenda, se filie e dispute eleição. Nessa confusão toda, o Ciro de Gomes está correto, certíssimo. E impuseram a força para tirá-lo do PDT. Foi destituído a força do PDT. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade. e até uma outra oportunidade. E aí